Bom, meus caros amigos, vocês viram aí no último episódio, onde eu basicamente chamei a Laurinha pra jogar Blocks Fruit comigo. Só que eu não dei uma fruta pra ela de propósito, tá? Pra que ela jogasse um pouquinho e tal, sofresse um pouquinho. Se bem comigo não foi bem assim, mas como eu sou um pouco mal doido, eu decidi fazer isso com ela. Então hoje eu vou dar uma fruta pra ela de presente. Então, mano, já vai deixando aquele like, se inscreve e ativa as notificações. Deixe o topzão pra vocês aqui todos os dias. E, mano, seguinte, Laurinha tá ali, se eu não me engano, ela tá treinando com os macacos e eu só vim aqui pra conferir exatamente quanto que é pra comprar uma fruta. Ah, quanto que é? 67, ok. Bom, a Laurinha tá aqui comigo agora, ela só tá mutada, ela não tá sabendo de nada. Então hoje eu vou dar um presente pra ela, ó. O macacão até voltou, que no último episódio eu não consegui... Olha ela ali, ó, ela ali, ó, ela ali. E aí, Laurinha? Opa, Joãozones! Quer matar o maco, o maco rei aqui? Bora! Se ele consegue deixar ele com um... Aí, ó, só vim bater. Pronto? Não. Eu acho que você pegou a missão errada. Derrote o rei gorila, não é? É. Ah, conheço. Ué, será que você não é mais minha aliada? Não, você é minha aliada, mas enfim, Laurinha. Eu quero te mostrar uma coisa que eu não tinha te mostrado ainda. Este rapaz aqui, você tá vendo? Pode. Aqui em cima, ó. Tá me vendo aqui em cima? Tô, mas eu quero chegar perto. Venga, venga cá, chegue mais. Aqui, eu... Na verdade, eu tenho que te falar uma coisa. Eu sou um pouco malvado. Como assim? Eu poderia ter te dado uma fruta, só que eu não te dei. Porque eu queria ver... Que eu queria ver você... Então toma. Eu poderia ter te dado uma fruta e eu não dei porque eu queria ver como é que você reagir. Aqui, este aqui, ele é um vendedor de frutas, só que frutas aleatórias. Então pode vir uma boa e pode vir uma ruim. Se não vir uma boa, a gente tenta dar um jeito e eu vou atrás de outra pra você. Mas vamos ver, vou testar a minha sorte e vou girar. Quanto custa? R$ 67 mil. Caraca! Bom, vou comprá-la. 3, 2, 1 e... Comprei. Ok, eu comprei uma Rumble Fruit. Rumble Fruit? Eu não sei se ela é boa pra falar a verdade. Deixa eu ver aqui. Rumble é de arco-íris? É a Gorugorunomi. Gorugorunomi. Ah! É a... Pera, é a do raio. Legal! Ela é uma Loguia. Olha, que interessante. Será que no jogo ela é boa? Bom, é o que a gente vai descobrir, Laurinha. Estou dando ela de presente pra você. Pegue. Como eu faço? Agora você clica ali no... Acho que é 2 ou 3 no que tá ali embaixo escrito Rumble No Mi. Clica e come. Como eu como? Atira, tipo, bate. Comer. É. Comi. Comeu. Agora provavelmente deve ter aparecido um negócio ali. Tipo, uma... Aí você clica nela. Tá, ok. E agora vai aparecer ali do lado. Aparecer o quê? Tipo, do lado direito. Dragão Rainbow, Zê, Trovão do Céu, Feixe de Luz. Não, mas ali em cima, o primeiro nome é o quê? Estrondo. Ah, então ela... Lá estria 1, máximo 600. É, então, tipo assim, o meu Zê, que é o que provavelmente... O meu Zê faz isso aqui, ó. Aí agora é hora de testar o seu... E agora vem cá, amor. Vem cá, pra você ver a coisa mais incrível. Como a sua fruta também é uma Loguia, bate no macaco. Com a mão? É, ó. Ele não te acerta, ó. Fica parada, fica parada. Nossa, otário. Morreu. Ele morreu com uma espadada. Não tem como. Bom, agora... Vem cá, amor. Vem cá. Pode ignorar ele. Como ele acabou de morrer, não tem problema. Vem cá, amor. Ó, tenta de novo aqui. Deixa ele te bater, ó. Pra você ver. Vem cá, amorzinho. Acho que ele vai ficar aqui seguindo a gente. Ai, eu caí na água. Vem aqui, ó. Vem aqui. Ó, eu acho que... Ó lá, viu como já não te dá mais dano? Sim. Só que você tem que usar a sua fruta pra você poder upar. Ah, ok. Porque se você apertar nela, você tá vendo que ali em cima tem maestria? Sim. Tá vendo que na sua fruta tem, tipo assim, o primeiro ataque, que é o Z, tá escrito mais ponto um? Sim. Aí tem o provavelmente que é o outro que é mais ponto alguma coisa. Qual é o outro level? 90. Então você precisa pegar o level 90 pra poder upar a sua fruta. Então você vai batendo. Tenta bater nele. Mas eu não tenho que bater com a fruta. Quando você clica ele não bate? Não. Ah, então você vai ter que usar o soco e finalizar com a fruta. Ah, ok. E aí você tem que finalizar com a fruta, porque daí você upa a fruta. Ok, 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 ok. É porque a minha que é do gelo, tá vendo que ela lança uma espada? Sim, sim. E eu ainda tenho o haki pra me ajudar, ó. Tá vendo? Meu haki, minha espada ficou preta. Aí, ó, finalizei com a fruta. Aí você começa a upar a fruta. Ok, tá, saquei. Ixi, mas é difícil, hein? Ó lá, o cara quer que você mata o rei gorila ali, amor. Pra quê? Não sei, ele tá querendo te dar o rei gorila aqui. Ih, ele matou. Upei de level. Que level você já está? Ah, 22. Eu tenho alguma daqueles negocinhos pra upar. Você acha que agora eu upo a fruta? Agora é bom upar a fruta, sim. Porque daí a fruta vai... É bloco, né? Hã? É o fruta bloco. É o último, exatamente. Ele vai começar a... A fruta vai dar mais dano. Ai, deixa eu achar um gorilhinho aqui. Nossa, o cara fica pedindo... O cara fica pedindo fruta. Morre. Não dá pra matar ele. Bom, agora o que leva que você já está, amor? Eu estou 22. Olha, vem cá. Já que você pegou a fruta e esse cara está atrapalhando a gente um pouquinho, vem aqui. Me siga. Vem aqui. Vem cá. Vambora. Vem cá. Me siga. Vem cá. Inferno! Ó, fica aí. Na verdade, eu vou pegar o barco e vou ir te buscar, porque ele vai seguir. Aí a gente vai pra uma outra ilha, porque senão ele não vai deixar a gente em paz. Peguei um barco de alguém aqui. Não sei nem de quem que é. Só peguei. Você está aí ainda? Amor? Amor, vem cá. Estou passando com o barco aí, ó. Monta no barco. Ele é gringo, eu acho. Inferno, mano. Que menino insuportável. Ai, a... Que saco. Eu sei que a Lara vai ficar brava, quando até parar de responder, ela para. Ai, que menino chato. Bom, seu destino daqui uns tempos é aquela ilha ali na esquerda, amor. Tá vendo? Tô, tô vendo. Aquela ilha do gelo. Uh, gostei. Tem a... Tem Skypie aqui também, que é muito bacana. Aham. Ela é uma ilha que fica flutuando, sabia? Tipo, Icebox? Não, é Ice... Como que chama? Icebox? Ela fica voando no céu. Não, mas como que chama aquelas... Aquelas pedras de gelo? Iceberg? Iceberg? Mas... Não, ela fica voando no céu. Ah, no céu, entendi. Pensei que ela ficava, tipo, flutuando no mar, assim. Não, agora... Tipo assim, eu tô pulando mais uma fase, porque a gente tá correndo lá do rapaz. Essa ilha talvez seja um pouco forte pra você, tá? Mas agora eu vou te falar uma coisa. Lembra daquele palhaço que a gente pegava no All Star, que era o Buggy? Hum. Aqui é a ilha dele. Ah. E agora que você tá com fruta, amor, você não pode cair na água, tá? Então toma cuidado aí, porque com a fruta você afunda. Então, ó, já sete spawn point aqui, ó. Já pega o spawn. Pra você... Se você morrer, já volta aqui. Ok. E já pega uma missãozinha aqui, ó. Eu não sei se vai dar pra pegar a missão. Deixa eu ver que level que é. É 30. Não vai dar pra você pegar. Então vem cá. Como eu saio daqui? Pera, será que um ritão mata? Ó, só bater com a sua fruta. Bate com a fruta. Com a fruta? É, com a fruta. Não precisa chegar perto, amor. Tipo assim, ó. Se eu pego a minha fruta, por exemplo. Tá vendo essa aqui, ó? Eu posso jogar aqui, se eu quiser. Ah, tá. Tudo você usa sua mira. Agora, por exemplo. Não, amor, você não aguenta eles. Não aguenta, você não aguenta. Se eu quiser usar mais pra frente, ó. Eu miro mais pra frente. Aí depende muito. Então, ó. Pera aí. Ops. Ah, aí, ó. Você já tá pegando, ó. Deixa eu vir aqui. Aí o bisento. Dois. Aí agora você usa sua fruta. Pronto. Pegou o macetinho. Peguei. Aí eu esqueço. Só pode ser um hit com essa e duas com o bisento. Pronto. Aí, ó. Tá upando? Tá ganhando level? Tô na estria 11. Tá, então vamos com calma. É, vai demorar, hein, amor? Mas você tá upando o level do seu personagem? Ainda não apareceu nada pra upar. Tipo, na sua barra de XP ali, tá quanto de XP? Que é a barra roxa? 10.59. E quanto que tá agora? Agora tá 2.421. É, você não ganha tanto XP por causa da missão. Mas logo, logo você vai tá ganhando. Ó, mata isso. Fui pro level 23. Pode upar a fruta. Agora você upou a fruta como se não houvesse amanhã. Ó, pera aí. Eu vou fazer um negócio. Eu vou juntar os dois. Ai, bateu no outro sem querer, tá? Mata isso aqui. Tá, deixa eu já... Pera aí. Ui, errei. Ai, agora fiquei nos dois. Agora é só matar os dois de uma pedrada só, tá ótimo. Ó, vou puxar os dois aqui, hein. Eles vão se matar? Não, quem matou o outro foi eu sem querer. Eles não se matam. Xiii, amor, vai demorar muito, véi. Eu só quero que você pegue level 30. Nossa, mas eu tô no 24 ainda. Não, mas fica tranquila. É que tem uns mais fortes ali pra trás. Eu acho que eu vou te levar neles. Tipo, você já é considerado forte aqui? Não, eu sou fraco. Nossa, eu destruí... É, você dá pra destruir a árvore. Dá pra destruir a árvore, ó. Tadinho. Vem aqui, ó. Aqui eles são mais fortes, ó. Tá, duas espadadas e um mato. Eu tô testando meu poder. Aqui você tá ganhando mais XP? Deixa eu ver. 1.241. É, eu tinha que ter dado mais um hit. Pera aí, espera, espera. 1.241. Aham. 1.777, acho que tô. É, tá ganhando bastantinha. Até porque como você não tem a missão, é... Não dá tanto XP, ó. Pode me, pode... 2.310. Eu esqueço. Só que agora, amor, agora que você tá com isso daí, dá pra gente fazer um negócio mais roubadinho ainda, ó. Vem cá. Isso aqui é segredinho. Deixa eu só ver essa casa que eu nunca entrei. Oxi. Ah, é aqui onde tá o bug. Mata ele aqui, mata ele aqui, mata ele aqui. Joga seu poder nele. Tá aqui embaixo, ó. Ih, ele... Ah, ele recuperou a vida? Pera, pera, pera. Mais um só. E aí? Não ganhei muito não, hein. É, ele dá pouco. Ele dá 961. Ó, tem um baúzinho aqui bom pra você, ó. Esse aqui dá mais dinheiro. Como eu pego? Só fica em cima do baú. Ó. Ó. Vem cá, vem cá. Aonde? Tô no barco. Ah, no barco? Ai, tô com medo de cair na água. Onde a gente vai? A gente vai na Ilha do Gelo. Ok. Eu só tenho que lembrar exatamente onde que é. É aqui, ó, eu acho. Tem o deserto. Na verdade, acho que eu tenho uma ideia diferente. Hum, só não sei se vai dar muito certo, viu, Lauritia? Por quê? Você tá preparada? Tô. Então vamos dar. Ué? O quê? Por que que eu não estaria preparadíssimo? Ah, não. Só tô perguntando, né? Porque, né? Porque... Olha, assim, eu não sou tão forte igual o pessoalzinho era. Tipo, o JP que tava me ajudando, o Onla e tal. Então, tipo assim, eu não consigo te levar numa ilha tão forte, entendeu? Sim. Então eu vou te levar numa ilha mais tchá. Que é a ilha, pra dizer bem a verdade, a ilha atual que eu estou. Certo. Que é a ilha do Coliseu. Então, eu aguento lá tranquilamente. Só que, assim, é um tapa e você morre. Tá, ok. Então, eu vou deixar eles com pouquíssima vida e você vai lá e... Entendeu? Não. Isso, em tese, cada monstro que tá ali, ele dá 12 mil de XP, tá? Uhum. Então, provavelmente, você vai, o Pathy, põe uns 5 leves de uma vez só. Tá, ok. Então, ó, eu vou parar aqui, ó. Tome cuidado. Vem, venga. Ó, eu vou deixar ele com pouca vida. Fica aí, ó. Deixa eu ver. Tá, eu não... Tá, eu só tô vendo a quantidade de dano que eu posso tirar nele. Quando tiver com pouquinha vida, eu tenho que usar o Bizento, porque senão ele morre. Tá, deixa eu ver. Pera aí. Use. Tá, mais um e você mata. Vamos lá, Laurinha. Você vai upar agora, hein, ó. Uhum. Caraca. É, você vai upar uns 4, 5 level. Eu fui do 24 pro 28. É, é isso que é o negócio. Só que, ó, vou fazer ainda ser de um jeito mais OP, ó. Vem cá, meu filho, vem. Vem, ó. Pera aí. Ah, eu não vou conseguir controlar os dois bem aqui. Pera. Use. Tá. É que ele fica com muita pouquinha vida. Você tá upando tudo a fruta, né? E a maestria da sua fruta já tá em qual? 35. Ó, vem cá agora. Vem cá. É só assim. Aí, você upa rapidinho. Chuchu com uma mão. Ah, eu matei. Pera, deixa eu fazer um negócio diferente. Vamos ver se vai dar certo. Ah, eles tão dando... Mano, pra mim eles dão 15 mil. Eu acho que eles devem dar a mesma quantidade, independente. Só de matar eles, eles dão... Pera aí. Usa, amor. Pode matar. Tá, mais um mato da direita e daí eu começo batendo da esquerda. Eles não te dão dano também? Não, pra o seu logueia funcionar, você precisa ser mais forte do que o bicho que você tá atacando. Tipo, essas frutas, elas são muito boas pra gente upar o level, entendeu? Mais um. Tá, pode usar agora. Que level que você já tá... Meu Deus, eu tô no 36. Tipo assim, isso porque eu ainda sou, vamos dizer assim, eu sou fraco. Se eu fosse mais forte, eu poderia te upar, tipo assim, muito mais, entendeu? Sim. Nossa, eu esqueço que eu não posso dar isso aqui. A minha fruta tá no 42 de maestria. Aí, ó. Se a gente conseguir chegar ela no 90, igual demais. Quanto que tá agora? Uns 45. 44. Ai, não. Era pra ter esperado. Por quê? Porque eu ia dar mais um hit. É que minha fruta acho que tá dando mais dano. Pera aí. Aqui. Aí, dá dano agora. Sua fruta tá dando 85. Nossa, 39. Eu quero chegar no level 2 da sua fruta. 47 de maestria. Já tá na metade. Ainda pegou, mas ainda precisa de um pouco mais de dano. É que eu não sei se a sua fruta do trovão, se ela é tão OP assim, sabe? Eu não manjo ainda muito da questão de força da fruta. Mas ela é boa. Não foi uma fruta tão ruim que eu te dei, não. Hit agora. 95 já. Já, já. Você tá dando 100 já. É muito legalzinho. Mais 350. 51. Eu usei o bisento muito cedo. Hit agora. 44 mais 3 é 53. Só tá UPando um level por bicho agora, né? Uhum. Mas eu já tô dando 104 de dano com a fruta. Você tá juntando eles? É, eu quero ver se eu consigo juntar. Rita? Pera. Pode hitar. Rita. É, mais um hit você mata os dois. O que é isso? O que leva você já tem? A gente deu muito maestria 59. É, rapaziada. Acho que deu bom. Acho que deu certo. Eu vou continuar upando mais um pouquinho a Laurinha aqui. Se vocês curtirem e quiserem mais que a Laurinha jogue com a gente aqui, Bloxfruit, mano. Comentem aí embaixo e deixem aquele like. Mas, galera, é isso. Vamos dar uma pardinha aqui, ó. Vamos fazer algumas coisas. E deixa aquele like que a gente dá mais vídeos pra vocês. Demorou, rapaziadinha? É isso. Espero que tenham gostado. Tamo juntão. Até o próximo videão. É nóis. Valeu. Tchau. Vamos. Legendas por TIAGO ANDERSON